Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero tudo certinho. Hoje vamos falar desse livro aqui, o livro dos Abraços, de Eduardo Galeano, um autor latino-americano, uruguaio, do qual eu gosto muito. E, como todo livro do Eduardo Galeano, é uma verdadeira avalanche de competência, de lirismo, de emoções, de humor, de uma percepção da vida muito grande. Esse livro é um típico livro do Galeano em que são vários pequenos contos. Tem cerca de 130, 140 pequeníssimos contos, percepções muito rápidas, notas, praticamente notas mentais, em que ele traz a ideia de emoção ou beleza dos pequenos momentos da vida. Então ele fala aqui sobre cenas do cotidiano, questões políticas, sociais, questões da arte, da ditadura militar na América Latina. Esse é um livro escrito em 1989, pelo Galeano. E tem coisas, passagens muito ricas e muito engraçadas sobre burocracia, sobre desconfiança, celebração dos afetos, pessoas moradoras de rua, enfim, fala sobre tudo. É uma percepção, assim, muito grande, enfim, da vida humana. E o Galeano, ele traz, com o seu jeito de escrever, muito marcante, de uma maneira a sintetizar sentimentos e percepções em poucas linhas, em poucas palavras. Isso ele é muito competente, uma capacidade extraordinária de dizer tudo o que nós sentimos, ou uma indignação, ou uma felicidade, de uma percepção de como a vida está passando. Se parar para enxergar os pequenos momentos tão cotidianos, tão ordinários, mas que ele traz aqui e transforma em extraordinários, além de ordinários. Fala um pouquinho também de questões de filosofia, de leituras, de cidades. Então ele tem passagens aqui que falam sobre Havana, sobre Santiago do Chile, Chicago, Dallas. Fala, inclusive, do Brasil, Montevideo, Paris, várias passagens de vários lugares e momentos diferentes na própria vida do Galeano, mas como um observador da vida humana. Eu vou ler alguns pequenos contos. Essa edição aqui de bolso da LPM, ela também traz algumas ilustrações. Então, por exemplo, eu vou ler um texto aqui, como vocês podem ver, tem duas páginas, tem uma pequena ilustração aqui e dois textos aqui, né? Definição de arte, é uma página, e a outra, chamada Linguagem da Arte, que eu quero ler com vocês, para não perder o costume, em que ele fala de como que é essa questão da arte, e aqui ele pega um exemplo da fotografia. Então tem um personagem chamado Tino Lope. Tino Lope vendia jornais e engraxava sapatos em Havana. Para deixar de ser pobre, foi-se embora para Nova York. Lá, alguém deu de presente a ele uma máquina de fotografia. Tino Lope nunca tinha segurado uma câmera nas mãos, mas disseram a ele que era fácil. Você olha por aqui e aperta ali. E ele começou a andar pelas ruas. Tinha andado pouco quando escutou tiros, e se refugiou num barbeiro e levantou a câmera, e olhou por aqui e apertou ali. Na barbearia, tinha um baleado o gangster Joe Anastasia, que estava fazendo a barba, e aquela foi a primeira foto da vida profissional de Tino Lope. Pagaram uma fortuna por ela. A foto era uma façanha. Tino Lope tinha conseguido fotografar a morte. A morte estava ali. Não no morto, nem no matador. A morte estava na cara do barbeiro que a viu. Então, essa questão da linguagem da arte, o momento exato da fotografia. Ele fotografou o momento da morte. Muito bonito, muito resumido. Tem um outro texto aqui, mais hilário, também vou mostrar aqui, que se chama A Burocracia 3. Tem textos que se repetem, não numa ordem, não numa sequência linear, mas ele vai falando Burocracia 1, Burocracia 2, em que ele traz casos da burocracia. E essa aqui é muito divertida, que ele fala de uma questão do serviço militar. Sisto Martinez fez o serviço militar num quartel de Sevilha. No meio do pátio desse quartel havia um banquinho. Junto a um banquinho, um soldado montava a guarda. Ninguém sabia por que montava a guarda para o banquinho. A guarda era feita porque sim, dia, noite, noite e dia, todas as noites, todos os dias, de geração em geração, e os oficiais transmitiam a ordem e os soldados obedeciam. Ninguém nunca questionou, ninguém nunca perguntou. Assim era feito e sempre tinha sido feito. E assim continuou sendo feito até que alguém, não sei qual general ou coronel, quis conhecer a ordem original. Foi preciso revirar os arquivos a fundo. E depois de muito cavulcar, soube-se. Fazia 31 anos, 2 meses e 4 dias, que um oficial tinha mandado montar guarda junto ao banquinho, que fora recém-pintado para que ninguém sentasse na tinta fresca. As pessoas seguem sem questionar o porquê das coisas. Enfim, por 3 décadas alguém estava montando guarda para o banquinho com a tinta fresca. Acho que ainda estava a tinta fresca com PH. Muito bem. Tem uma outra aqui que eu acho ótima, de comportamento de manada, comportamento de massa, de como a gente é influenciado e como a gente faz. Basta que alguém comece a fazer alguma coisa e a gente vai na sequência. É bem divertido também. Se chama Celebração da Desconfiança. No primeiro dia de aula, o professor trouxe um vidro enorme e disse Isso está cheio de perfume. Disse a Miguel Brum e outros alunos. Quero medir a percepção de cada um de vocês. Na medida em que eu sinto o cheiro, levantem a mão. E abriu um frasco. A caixa de madeira, né? A caixa de vidro, perdão. Num instante, já havia duas mãos levantadas. E logo 5, 10, 30, todas as mãos levantadas. Uma aluna suplicou. Posso abrir a janela, professor? Ela estava enjoada de tanto perfume e várias vozes fizeram eco. O forte aroma que pesava no ar tinha se tornado insuportável para todos. Então o professor mostrou os frascos aos alunos. Um por um. Estavam todos cheios de água. Muito bom, né? É muito divertido esse humor, essa leveza, essas situações que, a partir delas, a gente tira tantas conclusões como o Galeano consegue trazer. Esse é um livro muito gostoso de você ler rapidamente um conto e depois ficar pensando sobre ele, sobre outras coisas que já aconteceram nas nossas vidas, e meditar um pouquinho, parar para questionar um pouco as nossas ações mais cotidianas. Eu vou para fechar aqui, ler mais um, que é uma forte crítica das questões sociais, isso tem bem a pegada do Galeano também, que se chama Os Ninguéns, as pessoas que são praticamente invisíveis e com as quais poucos se importam. As pulgas sonham com comprar um cão e os ninguéns com deixar a pobreza, que em algum dia mágico a sorte chova de repente, que chova a boa sorte a canta-nos. Mas a boa sorte não chove hoje, nem ontem, nem amanhã, nem nunca, nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte, por mais que os Ninguéns a chamem e mesmo que a mão esquerda coce ou se levantem com o pé direito ou comecem o ano mudando de vassoura. Os Ninguéns, os filhos de Ninguéns, os donos de nada, os Ninguéns, os Nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fudidos e mal pagos. Quem não são, embora sejam, quem não falam idiomas, falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições, que não praticam arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não tem cultura e sim folclore, que não tem cara, tem braços, que não tem nome, apenas número, que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os Ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata. Com isso, a gente encerra essa resenha breve do livro dos abraços, de contos muito breves e totalmente marcante ao estilo do Galeano. Desejo a todos vocês uma ótima leitura e nos vemos numa próxima. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!